Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Especulador aqui. Exatamente, meus amigos, estou aqui com meu querido Alanios Speculator, porque nós estamos aqui para poder falar novamente da novela, que é a escalação de Johnny Cage para um novo filme do Mortal Kombat aí, que não para, mano. Cada vez mais, aí, nomes vão surgindo, em termos de possíveis atores poder viver o personagem. E agora, Daniel Richman, que é um cara da CNBC, que a gente já trouxe em outros vídeos aqui pra vocês, atacou novamente falando sobre mais um cara que pode estar sendo sondado pela Warner para viver o nosso querido João Queijo aí. Mas se você está curioso para poder saber quem é e o que está rolando, e a nossa opinião a respeito, claro, que é o mais importante, dê seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem a nossa Twitch, que está aqui embaixo no comentário fixado. Acompanhe as nossas lives, que acontecem praticamente todos os dias, e se torne sub lá de graça, se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch, para poder participar de sorteios como o Pop Funko, que a gente vai sortear esse mês, do Scorpion, de Hiroyoku Sanada, do Universo Kickstore, que agora é um parceiro nosso aqui, e também da Máscara do Sub-Zero em tamanho real, mais um Gift Card de R$100, cara. Assim que a gente bater a nossa meta, nós faremos esse sorteio também, e acesso ao nosso grupo de subs lá no WhatsApp exclusivamente, para poder bater um papo lá com a galera e com a gente também. Então vamos lá, meu querido Alanius, o que está rolando, cara? A gente tem um videozinho para poder mostrar para vocês aqui, bem legal para vocês terem uma ideia desse ator lutando e tudo mais, mas Daniel Richman da CNBC, a gente já trouxe ele aqui para vocês em alguns vídeos, falando sobre algumas coisas que ele aparentemente descobre, com muitas aspas, tá? Levem tudo isso que a gente vai falar agora como rumor e especulação. Ele disse, Alanius, que agora o Warner estaria sondando, ninguém mais, ninguém menos do que Charlie Hunnam. É até meio complicado falar o nome dele, assim, certinho, mas acho que eu disse corretamente. É o cara que fez, principalmente, Pacific Rim, o primeiro. Ele era o Raleigh, o ator principal do filme, que o irmão dele morre no início e tudo mais, e ele controla aqueles robôzões lá muito da hora. Ele fez também Rei Arthur, A Lenda da Espada, que já tem algum tempo que lançou, ele era o ator principal também. Mas ele é principalmente conhecido pelo papel dele como Jack Stellar em Filhos da Anarquia, que é um seriado que, principalmente nas lives, eu já comentei algumas vezes que foi uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, cara. Sério, é muito bom. Que acompanha um grupo de motoqueiros e tudo mais ali. E ele é o ator central da parada, entendeu? Ele é o ator principal. E assim, já passou na tela aí para vocês a aparência do cara e tudo mais, mostrando como ele é e tudo. Eu devo dizer o seguinte, pelo que eu já vi dos trabalhos dele e o que eu acompanhei em Filhos da Anarquia, eu acho muito da hora o ator. Ele realmente tem bastante talento, ele se desenvolve à medida que a gente assiste Filhos da Anarquia, né? Que é uma série, não é um filme. Então são várias temporadas. São sete ou oito no total, acho que são sete. E a gente vai vendo o desenvolvimento do ator ali dentro do personagem, porque é um papel que ele desempenha, Lannius. Tipo assim, é muito intenso, é muito brutal, é muito dramático e não tem nada de cômico, entendeu na parada? Que é coisa que o Johnny Cage precisa ter. Então, em termos de atuação, eu acho que o cara, ele entrega muito sim. Ele corresponde ali ao que ele precisa fazer dentro dos papéis que são entregues pra ele. Mas eu ainda não consigo ver ele com essa veia cômica. Mas é como eu tava falando com o Alanis também, fora da gravação aqui, né? Nos bastidores, vamos dizer assim. Que, poxa, ele é um ator. Então ele pode acabar mostrando pra gente um lado dele que a gente não conhecia nestas obras que ele já fez. Inclusive, se vocês aí já assistiram a algum filme ou série, sei lá, que ele participa, que ele tem essa veia cômica, deixa aqui embaixo nos comentários também. Mas o que você acha, Alanis? Eu, sinceramente, mal lembrava aí do Charles Mulan aí no Pacific Rim, tá ligado? Charles o quê? Mulan. Ah, tá. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mano. É Hunnam. Hunnam. Pra mim, ia ser Mulan, entendeu? É. Mais fácil lembrar, né, de pronunciar. É, exatamente. Mas é aquilo que o Caio comentou muito bem, né? O Johnny Cage é um personagem que precisa dessa veia cômica, porque da forma como ele foi construído desde sempre, a gente tem muito disso. Antes do filme de 95, a gente tinha uma impressão do Johnny Cage como um ator e alguém que era aparentemente arrogante. Mas depois do filme de 95, foi criado todo um perfil em cima do personagem, a questão dele ser cômico. Isso foi reaproveitado, foi incorporado no jogo. E aí a gente vê Johnny Cage com essa personalidade zoeira muito forte, né? Então, eu acredito que a melhor opção seja sempre um ator que tenha, sim, esse lado mais zoeiro, sabe? Pra colocar ali na interpretação do Johnny Cage. Não é segredo pra ninguém ali que a gente gosta muito do Scott Adkins e gostaria dele pelo que ele faz em combate. A habilidade dele como lutador é impressionante, então a gente queria muito isso ali no Johnny Cage. Mas, na questão de veia cômica, talvez o Ryan Reynolds seria um personagem... Personagem não, né? Um ator sensacional pra incorporar o personagem ali, porque ele fez o Deadpool e a gente viu o quanto ele lida bem com essa questão de personagens zoeira, irônica, sarcástica e tudo mais. Aquilo que tem na personalidade do Johnny Cage, né? Exatamente. O negócio que o Alan está falando, e isso é muito interessante, cara, é aquilo. Os atores tipo o Scott Adkins, esse Charlie Hunnam aí, que eles estão dizendo que está sendo cotado pela Warner Bros., mas ninguém sabe ainda se é verdade, tá? Eles podem, sim, entregar esse lado cômico pra gente? Podem, porque eles são atores, mano. E atores, normalmente, são versáteis. Eles são tipo camaleões, entendeu? Assim, os caras fazem um papel extremamente dramático e brutal de manhã. Chega a noite lá, os caras fazem um papel totalmente engraçado, cômico e tudo mais. Só que, assim, fica bem mais natural quando essa parte cômica do ator já vem, assim, fora da sua atuação, faz parte da sua personalidade. Dando um exemplo ainda mais preciso pra vocês, a gente já comentou do Ryan Reynolds que é bastante interessante, né? Bastante preciso, né? Nesse sentido. Mas a gente tem também, por exemplo, cara, o Robert Downey Jr. O cara é o Tony Stark. Ele é. É aquele negócio, é diferente de você pegar um ator e falar assim, pô, aquele cara, ele atuou muito bem como o Tony Stark. Quando você olha pro Robert Downey Jr., você fala, não, ele é o Tony Stark. Ele é daquele jeito na vida real, assim mesmo. Você vê ele conversando em entrevistas, no Instagram dele também, alguns posts e tudo mais. A personalidade dele é assim. Então, nesse sentido, eu acho que eles escalarem uma pessoa que já tem essa veia cômica de forma natural, tipo o Ryan Reynolds já tem, Eu acho que vai fazer muito mais jus ao Johnny Cage do que você pegar um cara que a gente sabe que tem talento, mas ele não está tão acostumado assim e essa veia cômica não é uma coisa muito natural do ator, entendeu? O próprio Charlie Hunnam mesmo, ele é um cara engraçado, tá? Eu não tô dizendo que ele não é, porque eu já vi até entrevistas dele mesmo falando sobre o Filhos da Anarquia, outros projetos que ele fez, o Rei Arthur, a Lenda da Espada. Eu lembro de ter visto entrevistas sobre isso também. Ele faz umas piadas, ele é engraçado e tudo mais, mas não é a mesma coisa de um Ryan Reynolds da vida, por exemplo. A gente viu, por exemplo, a questão do ator que fez o Thor ali, né? O Chris Hemsworth. O primeiro Thor, ele é mais contido. A partir do segundo, terceiro, que os caras deixaram ele brincar um pouco mais, foi onde ele brilhou ali como o Thor. Apesar de ter gente que não gostou muito do excesso de piada que teve nos filmes, eu adorei, mas eu percebi que a questão da brincadeira nele, isso daí foi uma coisa que falaram depois, né? Que ele tinha essa veia cômica, né? Então, depois que liberaram esse lado pra ele poder fazer as brincadeirinhas e tudo mais, o personagem ficou mais leve e ficou muito louco ali, ficou muito da hora. Então, faz diferença quando você sabe brincar. É outra coisa, é outra coisa, é outra experiência. E eu acho que o Chris Hemsworth, ele surpreendeu todo mundo, porque eu acho que as pessoas não sabiam que ele tinha esse lado cômico tão legal. Ele realmente entrega muito bem, cara. É só você ver no Vingadores Ultimato, ele fazendo Thor gordinho lá e tudo mais. Pô, é muito engraçado, cara. É muito bom. O que me faz pensar na escolha, né? Nada contra o Mulan aí, mas o que me faz pensar na escolha dele é que talvez a Warner esteja preferindo pagar menos de novo, sabe? Talvez no primeiro filme, eu acho que o ator mais bem pago ali deve ter sido o Hiro Yuki Sanada. Então, eu acredito de verdade pra esse segundo filme, especulando a atores que têm menos destaque, vamos falar assim, talvez isso seja um indício de que eles estejam de novo com o escorpião no bolso. Isso, pra mim, já é um mau sinal. Nada contra o cara, mas pensando nas diversas opções, nas melhores opções, são opções mais caras. Eles disseram que eles querem um ator grande pra poder fazer o Johnny Cage, entendeu? Isso foi falado no Twitter aí, eu não lembro qual perfil foi exatamente, já tem tanto tempo já. Mas eles querem uma pessoa de peso. E o Charlie Hunnam é um cara que tá em crescimento ainda, vamos dizer assim. Ele explodiu, assim, o papel da vida dele foi o Jack Stellar, no Filhos da Anarquia. O filme do Rei Arthur, que veio depois, já não desempenhou tão bem e tudo mais. E aí ele tem feito alguns projetos menores, porque eu não tenho visto ele aparecendo tanto em grandes produções, assim. Mas ele tem bastante potencial. Só que aí, o Ryan Reynolds, ele é um cara muito caro. A gente sabe que o cara tem que ter cacique pra poder bancar, entendeu? E aí tem que ver a estratégia que eles vão utilizar. Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho aí. E deixem aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam de tudo isso que a gente comentou aqui. Sobre o Charlie Hunnam, se pra vocês ele seria uma boa opção de Johnny Cage. Ou se pra vocês, algum desses outros atores que a gente tava mencionando aí, e falamos também em vídeos passados, seriam melhores. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo. Gostou, se você gostou, vai lá no palpinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Amor! Tchau, tchau.